A missa é a principal oração da igreja. Sendo assim, ela deve ter um rito que condiz com a sua importância. Ao longo da história da liturgia, mudanças ocorreram nos ritos próprios da missa, algumas benéficas para a espiritualidade da igreja, outras um tanto questionável. Uma cerimônia organizada, lógica e sem abusos, eleva nossa alma a Deus. No Congresso de Campo Grande, veremos como os ritos da igreja sempre foram alvos de ataques e de mudanças. Mudanças essas que, por diversas vezes, foram protestadas pelos fiéis. Também veremos como feliz foi o concílio de Trento e São Pio V ao codificar um rito próprio para toda a igreja, elevando muitas almas a Deus. Se inscreva no Congresso através do link na descrição deste vídeo. Salve Maria!